Estudar Kardec e vivenciar Jesus é a mensagem do momento, do instante. É o caminho, então, para a nossa redenção. Estudar Kardec e vivenciar Jesus. Nós ainda estamos vivendo a alegria e a emoção do simpósio da Semana de Kardec. Muitas coisas vieram nos trazer, os irmãos, acordando em nossos espíritos a importância da vivência espírita em favor do povo. Se nós entendíamos que a doutrina nos favorece, estamos entendendo que o povo precisa de conhecer a vivência espírita. Então, nós vamos entender Jesus pela vivência espírita. Sem a mensagem espírita, a humanidade não entendeu a razão da vinda do Cristo à terra, o porquê do seu sofrimento e o porquê dos seus apelos ao perdão. Com a doutrina espírita ficou bem claro que nós somos uma família única, filha do mesmo pai. Temos deveres com aqueles que cruzam conosco os caminhos da vida, com aqueles que nos cumprimentam, com aqueles que nos visitam. Especificamente com aqueles que nos acompanham no trabalho da doutrina espírita. Nós vimos entender que a humanidade está precisando conhecer melhor a mensagem espírita. E conhecer melhor não é tão somente ler os livros, é vivência. É você, com a sua vivência, que vai estimular outras pessoas a buscarem o Cristo através da doutrina espírita. E dentro disto, nós nos responsabilizamos um tanto mais. Porque nós entendemos o bem que a doutrina espírita nos tem feito, a vida. Nós compreendemos como nós sofrimos por falta de informações da doutrina espírita. Como nós passamos a ter paz, sentimos felicidade depois que conhecemos doutrina espírita. É justamente a mensagem do evangelho. Não escondeis a luz debaixo do alqueire, mas levantai-a para que todos delas se beneficiem. Então, se nós nos beneficiamos com a doutrina espírita e ficamos caladinhos no nosso comodismo, cuidando do lar, dos filhos, é uma beleza, não há dúvida nenhuma. Mas nós estamos sendo egoístas. Nós precisamos viver a doutrina. Para isso, você não pode ficar só dentro do centro. Aqui é um punhado de pessoas que já amam a doutrina espírita, que já entendem que ela alivia o nosso sofrimento e, às vezes, cura os problemas que nos atormentam. Mas ficam o povo lá fora que nunca ouviu a mensagem da doutrina espírita. Então, onde você estiver, assim que você tiver a oportunidade, é lógico que você não vai afrontar ninguém com a sua fé. Não é assim. Mas assim que houver uma chance, uma conversa, ou você observar que alguém está sofrendo, não esconda a luz. Procure beneficiar alguém com a sua luz, com a sua palavra. Calma, tranquila, equilibrada, esclarecida. Aí você está ajudando. E, às vezes, só essa informação já alivia o sofrimento da outra. Quantas vezes a gente dá umas palavrinhas, a pessoa fala, olha, eu já estou mais aliviado. Já estou mais calmo. Já estou com mais esperança. E a gente sabe que o mundo dos espíritos que ouvem, obedecem e seguem a orientação do Cristo está presente procurando um trabalhador de boa vontade. E usa a sua palavra, se utiliza da sua presença amiga para que outras pessoas se beneficiem. Todos nós sabemos disso, que o povo está abandonado. Todos nós sabemos disso, que não há um referencial para Deus, para a vida reta. Um referencial que estimule você a ser digno, a ser uma pessoa honrada. A coisa mais difícil é você encontrar alguém que estimule a sua dignidade. Quase sempre a pessoa correta, a pessoa honrada, fica desestimulada, fica desapontada, fica humilhada e se recorre. E o país vai ficando por conta daqueles irreverentes, aquelas pessoas sem responsabilidade, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a vida. E o Brasil vai ficando desta forma, desajustado, e o povo sofrendo por falta de mensagem de esperança. por falta de luz para que a pessoa descubra o caminho da sua paz, da sua redenção. Então nós somos responsáveis pela paz que Jesus anuncia. A minha paz vos dou, a minha paz vos dou, não da forma que o mundo oferece, mas da maneira que meu pai me ensinou. Então é aquela paz consciente da sua filiação divina, é aquela paz que você tem convicção de que você nasceu para ser feliz. Então com esta orientação, você facilmente, e até com inteligência e assistência espiritual, você se desvencilha das pedras do caminho, dos espinhos que machucam os nossos pés. e não precisa se afastar do caminho, do progresso espiritual. Mas para isso nós precisamos trabalhar, fazer alguma coisa parecida com a semana de Kardec, com o simpósio. Precisamos estar juntos para que o povo lá fora perceba a presença dos trabalhadores da última hora. Eu me lembro de épocas que nós tínhamos menos trabalho e nós, a equipe da Casa do Caminho, quando tínhamos um filme bom que enaltecesse a dignidade, ou algum momento festivo ligado à parte do Evangelho, de Jesus, da doutrina espírita, nós íamos em turma. E também uma equipe. Então as pessoas falavam assim, a Casa do Caminho está aí. A Casa do Caminho está presente. Hoje em dia a gente não vê nada que alimente o nosso espírito para ir até onde há alguma divulgação do bem. Então até os filmes são desapontantes. E nós precisamos então voltar a fazer algum movimento que aglomere outras pessoas para que essas outras pessoas ouçam a mensagem ou participem conosco da mensagem do Evangelho. Então o que nos trouxe de enriquecimento à alma, a Semana de Kardec, o simpósio, melhor dizendo, foi justamente aquele povo maravilhoso, como vocês todos fizeram presença na Semana de Kardec, em todo o simpósio, pessoas que eu acredito que nem nunca vieram à Casa do Caminho foram estimulados a virem. Foi tão bonito, foi tão bom. O resultado espiritual foi maravilhoso. E até nos bastidores tudo correu tão bem, porque às vezes no público está tudo bem, mas lá nos bastidores tem problema. Nem isso aconteceu, graças a Deus. Então nós precisamos de pessoas junto de nós, de gente amiga que possa enriquecer a equipe do trabalho, a equipe da Casa do Caminho, a equipe do Lar do Caminho, todos os trabalhos que funcionam aqui nos bastidores. Precisa de pessoas, amigas, que queiram ser espíritas, não só pelo estudo, mas pela vigilância, pela oração. Nós precisamos, então, fortalecer este ambiente espírita, a casa sempre bem frequentada, o que se fizer da comunidade, todos estejam presentes, porque nós temos que levar essa convicção para o povo lá fora. Porque vocês observam que as demais religiões têm sempre multidão, mas é aquela multidão de desarvorados que não recebe a luz do entendimento do Cristo, de Deus, são coisas da terra e a gente sofre com isto. Sofre porque a gente está vendo que as criaturas são doentes, não têm orientação espiritual, não sabem de onde veio, para onde está indo, não compreendem que bagagem tem que formar a sua alma, o seu sentimento, para que a caminhada seja de paz. Então, o Brasil está precisando disso, da vigilância e da prece do espírita. Nós estamos falando isso com o apoio dos mentores espirituais, porque se você conhece a verdade e a esconde, é justamente estar escondendo a luz debaixo do alqueire. E nós, então, entendemos que os espíritos doentes, os espíritos sofredores, precisam de sentir o seu amor, precisam de sentir a sua verdade divina. E isto não é de qualquer forma, não é multidão que vai entender isto, nós precisamos entender e formar uma multidão que entenda isto, que o Cristo está presente em favor de todos, não tem nada a ver com dinheiro ou com o poder do mundo, não, não tem a ver, esse trabalho é de amor, simples e puramente de amor, de gratidão a Deus, ao Cristo, aos mentores espirituais que nos ajudam, para que a sua palavra, então, não precise estar só na corrente, os nossos irmãos da assistência, não tenham medo do sofrimento, não tenham medo da doença, não tenham medo do mal-estar, dos desencantos que envolvem a família brasileira, dos desencantos dentro do lar, o desrespeito entre o casal, entre os filhos, não tenham medo, mas orem e vigiem, peçam ao Cristo com muita confiança, para que no momento do seu apelo, ou da sua prece a Jesus, aos mentores espirituais, você tenha o respaldo dos amigos espirituais, para que as trevas se afastem, e a luz se faça, tomando conta do ambiente, e você então, está mantendo a paz do seu coração, você está fazendo paz em torno de você, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, então, esta paz é obrigação nossa, aí vem desta paz que você vai garantir pela sua conduta, pela sua confiança, pela sua certeza na misericórdia de Jesus, que não lhe falta e não falta a ninguém, você vai iluminando a sua alma, aquela luz que se fez na manjedoura, e se projeta na sua alma, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos um ponto de luz dentro de nós, essa luz vai crescendo, ela vai se agigantando, acompanha, ilumina você aqui, e ilumina você na pátria espiritual, onde quer que você se encontre, mas ela deve se alimentar daqui, com a paz que você vai manter, e a gente só mantém paz, o equilíbrio cristão, com amor ao próximo, que vai se transformar em equilíbrio íntimo, a pessoa que tem amor ao próximo, ela tem equilíbrio dentro dela, os problemas acontecem, como? Acontecem, porque os problemas são do mundo, mas você não é do mundo, nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, então esses problemas que acontecem aqui, são para nos dar chance da vibração do bem, da conduta do bem, dos exemplos do bem, para que a gente vá vencendo os problemas em nosso favor, em favor de todos que convivem conosco, no lar ou fora dele, então essa vigilância íntima é a segurança da sua prece, para que ela alça e voo, é a paz que você vai manter dentro de você o dever cumprido, a consciência cristianizada, dá a você a alegria do dever cumprido, mas essa consciência precisa ser cristianizada, senão a pessoa irresponsável fala que está com a consciência tranquila depois que pisoteou o próximo, então nós temos que cristianizar as nossas atitudes, não podemos mais fugir porque é muito sofrimento nos agredindo, é muito desencanto entre a sociedade a que nós fazemos parte dela, muita falta de respeito ao nosso próximo, isso é falta de Deus nas almas, é falta de convicção espiritual de onde nós estamos vindo, para onde estamos indo e o que estamos levando na nossa bagagem, nós vamos levar esta paz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não como o mundo a oferece, mas como meu pai me deu herança de Deus para Jesus e de Jesus para todos nós, confiemos no Cristo e confiemos em nós mesmos e esse trabalho é de paz, é a paz do Cristo, que ela fique com todos e acompanhe a todos no regresso aos seus lares e uma noite de paz para todos nós, para que o nosso amanhã, o nosso sempre seja de paz íntima, o mundo é o mundo, ele precisa de nós, precisa da nossa paz, que assim seja, que Deus a todos nós proteja, graças a Deus.